E hoje eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. E é uma sensação de gratidão imensa, porque como o secretário falou, eu fui privilegiada. Tantas meninas por aí querendo estar aqui no meu lugar, né? E hoje eu estou aqui representando. E eu queria dizer que menina pode sim. Aqui eu percebi que a maioria são homens, mas mulher pode sim, ela pode ocupar o lugar que ela quiser. Ela não precisa ter medo, porque todas nós, meninas e mulheres, temos um empoderamento feminino. Temos força, podemos ter a nossa determinação também. E podemos escolher o que queremos, podemos lutar por nossos direitos. Portanto, a gente dá por encerrada esta solenidade de posse da Beatriz. Como o secretário já anunciou, ela vai até o gabinete dele. Ela vai também visitar algumas obras, né?